A dar um beijo que você me quer Meu Deus, que calor, mano Nossa, tá muito quente aqui, mano Também, samba, caralho Mano, eu não ouvi os caras, mano Se os caras andam no áudio, você não ouvi os caras? Faz um pouquinho de barulho, mano É bem baixinho Mas é consideravelmente alto ainda Dá uns 20% de áudio, mano Boa Tá no Master, mano Tem uma ela marotando na escada, hein Eu vi ela Você viu ela? Eu vi ela pelo drone do... É, sou o drone mesmo E ela? Você viu a ela pela ela? Tem uma ela na escada, marotando Eu vi ela A ela? Mas quem é ela? E tinha a ela também Ela? Ela lá Ela lá? Ela lá Oh, alguém abre o alçapão lá em cima Por obsequio? Já... Esteja aberto Boa, André Andrezinha? Bobradinho, João Nossa, quase levei o brother que tá com nada. Que que é isso, pai? O pai trolando meu nome, mano. Engraçado chama Sebastião e tá zoando você. Caraca, mano. Aí vocês tão trolando, né, galera. Mano, eu tô com legal impressão minha. A gente sempre perde por... O que é isso? Ah, entreguei, velho. Estrefei erradíssimo. Deia ter dronado. Balinha na cabecita. Nossa, linda, pai. Boquita, que nem vocês falam. Boquita, rapaz. Meu ping tava um absurdo aqui agora, mano. Mano, sei lá onde os caras estão, velho. Estão todos aqui comigo. Dries, na sua direita, deitado no chão, tava um Legion. Não sei se você matou ele. Ele tá na sua direita, né? A ela tá aqui também. A ela tá aqui também. Tem outro, né? Tem um Legion aí também. Tem um Legion aí também, tem um Legion aí também. Eu quero destruir essa ela, velho. Boa, pai. Ha! Viva trap. E ele tinha visto já, mano. É muito bom, velho. Ah, mano, tá miado. Tava lá no freezer, tá miado. É o mesmo arrombado, velho. Ele fica deitando pelos cantos. Ele passou no buraco, tá pra esquerda, tá? Tem um buraco lá na ligação, tá em ligação. Tem terminado aí, velho. Boa. Ah, que mentira. Tá aí, Dries, tá aí, Dries. Tá com um de vida, um de vida ele tá. Boa, Dries. Nossa, Legion foi arrombado, velho. Olha, ele matou quatro, mano. Caralho. Nossa! Caraca, você viu o maluco você mexer ali, hein? Isso aí é hack, hein? Financiei aí, galera. Posta no Twitter, Dries usa hack. Dries é incrível, galera. Posta no Twitter, Dries é incrível. Dries é borratido. Lareira não, é... É bar, bar de longe que acontece. Barcito. É pior que você não vai já ir, mano. Vai matar esse maluco. Ah, é o meu grau, mano. Bar é em cima, né? É onde eles pegaram agora. Tá, beleza. Vou pegar a mira. Mano, eu perdi 50, agora eu tô vendo aqui no... No delay da live. Eu perdi 50 de vida na parede do choque de ficar encostando nela. Sério? Eu fui pra 51 só encostando naquela porra toda hora. Jesus. Ó, meu discórdio já atualiza toda hora, mano. Ah, que bom, né, mano? Graças a Deus. Ó, toda hora aparece atualização aqui. Atualização pronta. Atualização? Atualização? Atualizado. Atualizações. Tu discórdio. Tá, discórdio. Pão, pão, pão. Dries é velho. É o aplicativo para se comunicar. Tá feliz, Igor? Melhor propaganda é BR. Tá feliz? Tô não, pô. Tem propaganda pra vocês aí. Não, você estragou o nosso... Tá morando no Rio Grande do Sul ainda, Igor? Hã? Tá morando no Rio Grande do Sul? Claro, pô. Mora aqui em Novo Hamburgo. Hum, deu até fome, hein? Já foi no show da banda da Cellius, hein? Aonde? Delitos. Já foi no show? Não, eu não sou muito de sair de casa, não. Fica em casa. É, o pai acha que as pessoas saem de casa, né? É. Que vida é essa, pai? É que eu sou pai, né? Eu tenho que levar a criança pra escola, tem que fazer... Aí você aproveita e passa num show? Como é que é isso aí? Eu só saio pra ir do meu show no final de semana comer um churrasco, mano. Só isso. Vocês são muito desumildes, galera. Vai lá. Muito pelo contrário, a gente é humilde. Mano, olha o... Meu Deus do céu, velho. Flipa isso, mano. Não dá. Tem que mutar os meninos. Eu tô vindo rápido perto de mim, mas eu não sei aonde que é. Ahá! Nossa, velho. Dois rounds de imbecil já. Que raiva, mano. Eu tô fudido aqui. Aqui eles não pegam o meu pé, né? Aqui onde que eu tô? Deixa eu ver tu. Lá da Clara, boy. É... Não se... Não é da Glass. Não tenho certeza não. Acho que não, mano. O Glass entrou. O Glass entrou já. Tá indo no cigarro. Onde é o cigarro? Ali é onde o Igor tá... Aqui, aqui. Meu Deus! Quem fechou esse negócio aí? Abra aí, pai. Abra aí, pai. Já era. Tomou. Ah, mano. Alguém abriu. Alguém fechou essa porta ali. Não tinha como sair, velho. Black B, mano. Black B. Quem fechou essa porta ali, mano? Boa! Agora com calma, pai. Eu tenho a visão dos dois bombes. Tem mais ninguém dentro aí. É. Fica aí. Eu tô com certeza. Oh! Eita, mano. Que isso? Ó, tem no cigarro. Não se põe você. É no cigarro aí, mano. Tá atrás daquele balcão. Dentro do cigarro ali. Do caroto. Onde? Aqui, Drizzy? Tem um Glass aí embaixo. Tem um drone indo pra você aí, pai. Vai entrar aí. Embaixo... Embaixo do alçapão aí, ó. Pai, pai, pai. Pai, pai. Sera aí, vai pra dentro do bomba. Pra esquerda. Ó, tá no cigarro. Do lado da Valky. Tá atrás do balcão ainda, no cigarro. É. Ela saiu de trás do balcão. Ela saiu de trás do balcão. Correu. Tá aí, ó. Pai, tá. Pai, da sua direita. Eu marquei, marquei. Pai. Ai, tem muita bala, mas eu tava com sete. Tem no corredor. Tá com metade da vida. Eu tava com pouquíssima vida, mano. Como que esse cara conseguiu morrer, mano? Não sei, mano. Seu dele é mouse. Olha isso. Ah, mano, não deu. Eu tava com pouquíssima vida, mano. Eu fiquei trancado lá de fora. Os caras me comeu lá da Clarabóia. É que eu tô emocionado. Cara, tá em choque. Tá em choque. Eles vão pegar lá em cima de novo. Opa, tio. Fala tu, meu terceiro. Se tu for de baninha, dá pra abrir aquele lugar ali do piano, mano. Do lado de a sua sopa, mano. Aposto num meme que você nem quer. Aí é com o Igor. Later! Later! Olha, tem um maluco que mora perto de você, Igor, hein? Só um marco. São Marcos. Aonde? São Marcos, o Alan. Não conheço não, mano. São Marcos. É o goleiro da seleção lá, mano. O cara vai ficar... São Marcos! Mano, aqui no Rio Grande do Sul, eu conheço... Caraca. Novo Hamburgo, Estância Velha... Hum, hambúrguer. Oh, fala aí, Evolano. Eu tô com fome, velho. Tô sem dinheiro pra comprar hambúrguer. Eu também tô, velho. Eu tô com fome de hambúrguer, velho. Nossa, eu tô com fome de hambúrguer, velho. Eu não tô com fome de arroz, filhão. Tem não, mano. Tem uns... Mano, já revelaram na internet o segredo pra ter dinheiro pra comprar hambúrguer, né? Sabe? Não, eu não vi esse negócio. Nunca viu? Não. Então tá bom. Cadê eu te ensino como é que é? Caraca, marcaram no drone do Draco. É, né papi? Quem será que foi? Caraca, mano. Aquela vez quem marcou na câmera... Quem será que é o Bigodudo? Que faz isso? Eu não me aguento, mano. Eu faço isso de marcar na coisa, mano. Agora não adianta. Antes era maneiro porque dava ponto. Cara, não dá ponto? Não. Ué? Na minha época dava ponto. É, então. Tava marcando, né? Agora quando você marca, você é só bobão. É, aquela época era novinho, mas... Os caras não param, velho. Me matou, Draco. Eu não sei. O que você tava correndo na nossa frente? Ah, mano. Meu Deus do céu, velho. Nossa, que partida... O Draco me matou, velho. Olha o Draco. Embaixo, 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 queridos. Embaixo da escada. Bem embaixo, Draco. Era um pulse. Impossível, velho. Nossa, que partida desgraçada, mano. Caraca, você tá tenso. Meu pai atirando na cara e passando correndo ali cantarolando, velho. O Draco me matou, velho. O Draco me atrapalhou, eu quero matar o cara. É, né? Deu uma escudada no meu olho, eu fiquei certo. Trapei com uma mão, não deu certo. Quase que eu não consigo matar o cara ainda, porque eu parei de atirar por causa de vocês. Eu ia te xingar. Eu ia falar, ô pai, você é bobo. Boa! Pegou o cara lá. Bora, bora, bora. Bora que agora eu filmo. Você vai dando o rosto do Drizzy, mano? Ai, de brincadeira comigo. Se você estira no pé do cara... Boa, falta um. Se você estira no pé daquele chroma key ali, ele... É o pulse que tava circulando. Ele tá circulando pelo mapa. Cadê você? Boa! Ufa! Achei que nós ia perder essa aqui. Eu achei que a Twitch tava olhando pra nós. Eu não tinha entrado. Pô, o rainbow de vocês também fica cinza aí se... Pra ficar legal? A tela cinzada? É. Não sei, velho. O meu rainbow é sempre incrível. O meu fica mais cinzento também, mais ou menos. É. Deixa o mais claro, tá ligado? A imagem. Se você... Se você mexer na... Na imagem, eu acho que fica mais escurinho. Bonitinho. Ó, com esse... Com o nosso time aí, nós vamos ganhar tudo. Ah! Que brabo, velho. Você é louco aqui, ó. Pergunta pro Igor se eu já fui no bar alternativo. Igor, eu vou ter caso de que eu vá em bar, mano. Eu não saio de casa não, mano. Vocês não entendem, não. Minha vida é ficar dentro de casa presa editando vídeo. Inclusive vídeo. Ô, Igor. Tem vídeo pra editar, viu? Opa, desculpa. Eu vi, cara. Ih, eu sei. Eu só queria fazer a piada, Igor. Ah. Pessoal pelo meme. Eita! Pessoal pelo meme. Pessoal pelo meme. Pessoal pelo meme. Pessoal pelo meme. Ô, ô, ô. Opa, tive editor atrás pra você também. O meu editor é maravilhoso, velho. A minha... A minha editor aqui tá complicado. Ah, eu entrego na hora. Casou, casou. Tem duas crianças. Ô, Igor. Deixa eu abrir aqui, vai. Daí ela... Vem, quase que eu passei. Não, o meu editor é maravilhoso, velho. Obrigado, mano. Pele... Pele lisinha. Dá um beijo. Maravilhoso. Pessoal, mano. O editor do Patipo é o seu editor, seu... Então você entendeu o meme? Não entendi o meme, não. Entendi, não. Você fala assim, o meu editor, mano. Tem que falar que o meu editor, mano. O Igor é profissional de meme e não entende os memes, né, velho? Não entendi, não entendi. Eu não entendi, não entendi. Eu não entendi meme novo, não, mano. Meus memes é tudo velho. Ai, que delícia, cara. Ai, que delícia. Opa, peraí. Ai, que delícia. Opa, peraí. Botar eles de novo que não dá. O cara tá chorando no chat, mano. Tá chorando? O cara chorou no chat aqui. Tá, mano. Trai hard na ranked, que lixo. Trai hard na ranked. Ah, não. O Drizzi que falou isso, o Drizzi. Não, esse foi o outro. Não, esse foi o outro. Oh, cuidado com as palavras aí, Drizzi. Você é banido aí, mano. Você sabe o nosso caratão? Aqui, ó. Tem aqui, não. De rapel no E. Tem na clarabóia. E tem o Maestro Ruxando em algum lugar aí. Tá querendo entrar aqui embaixo de mim. Tem alguém gritando aí que levou o tiro. É alguém que tomou... Cuidado da clarabóia, Igor? Tentei pegar na C4, mas não deu certo. Aí, Papinto. Não, não. Só tirei o profile, meu. Ó, sem fazer profile. Peguei o Brac B. Brac B. Escure minha tela um pouco, mano, também. Vou interrogar. Interroguei. Corre agora, moleque. Boa, Paty. Tão tudo em cima. Não vão vir, não. Tão tudo peidando. É, era. Vamos guardar a Alpa pra depois. Vai cair não, só põe. Vai. Aí a gente vai. Aí a gente tá aqui rodeando pra cair. Safada, vem. Papai Guin tá te esperando, vem. Ai, meu Deus. Tá clarabóia. Pode passar um na clarabóia. Tô costeirando o pé. Boa, guys. Nossa, que balinha, velho. Boa time. Isso aqui é um time equilibrado, mano. Todo mundo matando. Todo mundo matando aí, ó. Que isso? Você viu alguma coisa ali? Tão na balita. É, não. Que o cara... Ele tira um pouco o zoom. Olha lá, olha lá. Aí o... Aí o pai agora... Aí eu não vou... Eu não vou nem abrir a mão. Agora além de zicanóis, ele vai deixar o cara... Vai ficar todo mundo tryhard lá. Mano, você vai ver. Esse mil grau agora vai fazer uns 5k na gente. O que que ele falou? O que ele falou? Eu não vi as outras fãs dela. Ele mandou o GG Easy pros caras. Naaaaaaasssss. É que o Igor mandou na outra, né? Se a gente não ganhar esse round, a gente não ganha mais, mano. Eu tive que mandar nessa porque... O Igor mandou na outra, né, mano? Eu tive que mandar nessa. Seria real essa parada. Meu amigo... Vamos ver se vai zicar a partida. Pai também memes. Puta que pariu. We need to locate a bomb. Minha vida é andar por esse país. Pra ver se um dia... Bota na bota. Tem caveira, hein? Tem caveirita, caveirita, caveirita. Tem uma caveira pra matar correndo. Eu vou ficar em cima snipando muito. Tem mais um que desceu. Não vi que que era, não. Mas desceu mais alguém. O Legion tá no mesmo lugar. Colocou a trap no mesmo lugar também. É o tal do mil grau lá, o Legion. Tem embaixo. Tem embaixo que ele não fazia spawn, hein? Tem capca, hein, mano? Tem capca em duas portas ali, o principal. Cuidado. Tá, outra coisa. Tem cara embaixo ali na escada. Aqui, ó. Aqui já na entrada. Tem, são dois. São dois marotando ali. Tá. Aí mesmo. Eu vou querer pegar o patife ali, ó. De glass. Já corri, já. Eu que sei, filho. Aqui, aqui, ó. Tá... Nem fudendo que eu não matei essa caveira, velho. Tava ali, ó. Tá ruim? Não, tô ganhando. Ó lá o Dries morrendo. Pelo amor de Deus, pai. Me respeita. Tá aí sim, Dries. Tá aí sim, mano. Respeita a minha história nesse jogo. Respeita a minha história nesse jogo. Respeita a minha história nesse jogo. Dries morrendo, mano. Estoura, mané. Tu só estragou o jogo. Respeita a minha regra. Respeita a minha história. 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 Respeita, papito. Pelo amor de Deus, mano. Manda mais GG Easy pros caras aí que tá mesmo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem lá jovem. Calma, velho. Tô destruindo tudo pra abrir aqui, já. Tô olhando isso aí. Alguém tem smoke aí pra smocar aqui embaixo? Pra eu pular lá? Ah, o Dries tá com o kit. Eu falei, Igor. Porra, eu falei, mano. Eu não vi, desculpa. Morreu? Não. Só quebrou um quebra com os peitos. Cuidado que o Legend tá aí, velho. Tinha mais alguém embaixo junto com a caveira, mano. É, avança lá, Igor. Avança lá, avança lá. Eu olho aqui. Avança lá. Eu não quero quebrar não. Minha. Só falta um maluco. Me matou. Tá ali no bar. Aonde? Tá... Ah, não. Tá embaixo. Tá lá embaixo do bar. Sabe aquela... Tipo aquela varandinha do bar ali? Tô levantando. Ah, que merda. O cara apareceu do nada ali. Não entrega. Costas ali. Não tem drone, velho. Não tem visão nenhuma. Beleza. Tá embaixo ainda. Opa, ele tava por aí, tá? Tão marcandinho aqui. Se ele der a cá... Beleza, ele tava por aí. Tá aqui na minha direita. Boa. Tá aqui comigo. Tá lá ainda. Não vai subir. Não vai subir. Ah, me pegou. Boa, Drizze. Aê, Drizze. Matou o pai. Matou o pai? Que merda branca. Que merda branca. Que merda branca. Que merda branca. Finalmente me cinquei, mano. Olha aí, cara. Roupou minha kill. Mano, foram quatro HS nesse round. Quatro HS e fui no pai. Ai, meu Deus. Os cara não dá, mano. Roupou minha kill e me matou, mano. Isso é só meme, velho. Para. Depois tem que liberar todo mundo.